Olá! Hoje nós estamos inaugurando uma nova forma de divulgar conhecimento. Nesses vídeos, nós teremos sempre um especialista na área de disfunções miccionais, batendo um papo com a gente. Meu nome é João Antônio, eu sou médico urologista, e seja bem-vindo ao Conversando com o Especialista. A nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta do assoalho pélvico e também professora Carla Torriere. Carla tem o seu nome conhecido nacionalmente porque é uma das pioneiras na introdução da fisioterapia do assoalho pélvico no nosso país quando ela terminou a sua capacitação na França no final dos anos 90. Além disso, ela também é pioneira na implantação da fisioterapia do assoalho pélvico no serviço público de saúde, especialmente na rede federal do estado do Rio de Janeiro. Além de fisioterapeuta, Carla também trabalha como professora em diversos cursos e pós-graduações na área de fisioterapia do assoalho pélvico. Sempre preocupada com questões éticas e no bom exercício da fisioterapia do assoalho pélvico, exigindo sempre a especialização do fisioterapeuta que quer trabalhar nessa área, Carla preside a Câmara Técnica do Conselho Regional de Fisioterapia voltada para essa área de fisioterapia do assoalho pélvico. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer? Aqui, por exemplo, eu cuido de mulher, de criança também. Acho que equilibra um pouco os casos masculinos com os femininos. Mas eu diria que praticamente todos os pacientes masculinos que procuram a fisioterapia foram submetidos a uma cirurgia de prostatectomia radical. Os que evoluem com incontinência, de diversos graus de incontinência, são indicados para a fisioterapia, para a recuperação desse controle urinário. E eles vêm para a fisioterapia em diversas fases de pós-operatório. Alguns vêm logo depois da remoção da sonda, outros esperam, às vezes o doutor aguarda um, dois meses, uma melhora espontânea do quadro. Ou, de repente, o paciente tem um quadro de muita ansiedade, e aí o doutor quer interferir com a fisioterapia mais cedo para poder recuperar essa continência mais rápido. Então, quando esse paciente procura a fisioterapia, é bem variado. Mas eu diria que todos os pacientes que vêm encaminhados para a fisioterapia, de homens, quase a sua totalidade, foram submetidos a uma cirurgia de radical de próstata. Eu diria que a qualidade de vida de um paciente masculino com incontinência tem um peso negativo muito maior do que no universo feminino. A administração, o gerenciamento, o convívio com uma incontinência para um homem tem um efeito na qualidade de vida muito maior do que para a mulher. Eu acho que, como os médicos falam, sempre falaram, a clínica é soberana, né? Então, eu avalio a gravidade ou a severidade dessa incontinência de acordo com a queixa. Eu acho que o fato de um paciente usar dois pequenos protetores, né? E um outro que usa três absorventes grandes ou três protetores do tipo fralda geriátrica por dia, eu não acho que o que usa dois ou três protetores pequenos estaria melhor do que o outro que usa dois grandes. Tudo depende de como a qualidade de vida dele está comprometida com essa incontinência. Então, a severidade da incontinência, a gravidade dessa incontinência, eu costumo avaliar pela queixa que o próprio paciente me traz, né? Quer dizer, o quanto essa incontinência, para ele, interfere no dia a dia, como que isso pesa nas atividades laborativas, recreativas. Existem trabalhos que falam, né? De uma avaliação de severidade de incontinência por pé de teste, o quanto de peso, quantos protetores, né? Quantos protetores usa por dia, quanto que enche e tal. Mas no meu dia a dia, eu dou a importância para aquela incontinência individualmente. E aí é fundamental a gente pegar esse estudo urodinâmico, interpretar o gráfico, interpretar o laudo e fazer uma comparação daquelas informações da urodinâmica com as informações que o paciente refere e com as informações de alguma ferramenta de avaliação que a gente possa recomendar, como o diário miccional, por exemplo, que é uma avaliação de comportamento, que a gente pode comparar o comportamento com aquele diário miccional, comparar com a queixa e comparar com os dados da urodinâmica. Aí eu acho que é só juntar tudo para fazer um diagnóstico final. Eu deixo o paciente contar a história do jeito dele. Ele conta... Eu gosto de saber, especialmente saber, né? Como é que foi o comportamento dele, desse controle urinário, desde a remoção da sonda até a data da nossa visita, para ver se ele teve uma melhora espontânea. Isso fala muito bem no prognóstico, né? Mas eu, particularmente, gosto muito de deixar o meu cliente contar a história do jeito dele e depois eu organizo na minha papelada, né? Do que fazer perguntas e respostas e sim ou não. A gente tem aí um leque, né? De opções terapêuticas com terapia de comportamento, né? Assim, administração de líquidos, qualidade de líquido, distribuição de líquidos, posicionamento miccional. Tem muito paciente que tem incontinência urinária e que faz mixões, né? Provoca mixões de 30 em 30 minutos, achando que mantendo a bexiga vazia isso vai ser mais positivo, quer dizer, vai perder menos urina. Eu procuro informar que isso não é uma boa... um bom costume, né? Um bom hábito. Que é melhor ele deixar a bexiga dele encher, que a bexiga dele precisa trabalhar, que o stincter dele precisa trabalhar. Então, acho que terapia de comportamento sempre é a nossa primeira informação. A gente na fisioterapia tem corrente elétrica para tratar as incompetências edifinterianas, para tratar as bexigas hiperativas. Existe a terapia por biofeedback de eletromiografia, que numa fase de aprendizado e uma fase de coordenação é bem... é rico, é importante usar. Tem os biofeedbacks manométricos, que são balões de ar que aumentam a resistência ao movimento da contração. Isso provoca... pode ajudar muito no fortalecimento do músculo. A terapia manual... A terapia manual para fisioterapeuta é uma prática de rotina, né? A gente prova os exercícios. Agora, eu acho que tão importante quanto tudo isso junto e bem realizado é um bom programa domiciliar. porque eu acho importante a coparticipação da terapia, né? O paciente participando disso, fazendo os exercícios em casa. A gente sabe que exercícios musculares precisam ser feitos para sempre. Então, é muito importante que ele vá criando esse hábito e esse costume, né? De fazer os exercícios diariamente em regime domiciliar. Para a mulher, por exemplo, a gente vê que é nível de evidência 1, o que a sociedade internacional diz de exercícios intensivos, né? E a ISS diz que exercícios intensivos são aqueles praticados com o profissional fisioterapeuta e regime domiciliar. Isso é nível de evidência 1 para a incontinência de análise de esforço verdadeira. Então, se no universo feminino, né? A gente já tem essas informações, né? Tão ricas, tão verdadeiras da importância do dever de casa no universo masculino também. Então, dever de casa, eu acho fundamental essa participação do paciente com a terapia, com os exercícios. O músculo precisa disso. Em linhas gerais, duas a três vezes por semana. Cada sessão dura, em média, uma hora, né? Tudo depende, claro, da escolha terapêutica e do serviço que você está, a demanda que tem. Agora, por quanto tempo? Por quanto tempo? É muito difícil, né? Essa é uma pergunta que todo paciente faz na primeira entrevista, né? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Por quanto tempo eu vou fazer fisioterapia, né? Isso também é muito individualizado, assim como a escolha da terapia, né? Tudo depende, porque o critério de alta, por exemplo, o critério de cura que a AICS determina é 0 a 1 protetor em 24 horas e 80% de qualidade de vida restabelecido. Bom, uma vez eu disse isso para um cliente e ele falou assim, quem estabeleceu esse consenso não sofre de incontinência, porque um protetor me incomoda profundamente. Então, assim como a escolha da terapia é individualizada, a alta também pode ser. Para falar a verdade, assim, desistir. Eu nunca desisto. É o próprio paciente que às vezes no final desiste, né? Porque você vai tentando, vai tentando, vai tentando e ele está se sentindo acolhido. É um momento difícil, né? Como eu falei no início, incontinência urinária para o homem é um peso muito grande, né? Mas chega um determinado momento que o próprio paciente desiste. Assim como às vezes eles desistem de tomar uma medicação porque o efeito colateral é ruim, às vezes eles desistem de fazer atividade física porque o joelho está incomodando e aí, enfim, né? Ou troca, troca a linha, troca a linha terapêutica, troca de terapia, troca de remédio, enfim, troca de exercício. Mas a gente nunca deve desistir.